Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Nosso conto de hoje, nossa história de hoje que não é conto, a história é Espírito cobrador. E como que apareceu essa história para a gente contar para vocês? Eu sou componente do grupo musical Casterlanca e da cidade de São José dos Campos, São Paulo. Esse grupo foi fundado no ano de 1997, então nós já estamos há algum tempo aí na praça. O grupo nasceu e tem o propósito de levar o evangelho através da música. Então, com isso, além de nos apresentarmos em eventos espíritas, espiritualistas, instituições espíritas, nós costumamos também nos apresentar em casas de repouso, orfanatos, hospitais, até velório, a gente faz também com todo respeito. E também em entidades filantrópicas em geral, desde que nos chamem para isso aí também. Atualmente nós já contamos com 10 CDs gravados e também dois DVDs. Pois bem, isso aí foi só para dar uma introdução. Nas nossas apresentações, além de nós apresentarmos as nossas músicas e também de outros compositores, músicas que são elevadas, músicas religiosas, mas que tragam mensagens, a gente costuma cantar também, nós contamos também vários casos divertidos sempre para a plateia ali, naquele momento que nós estamos nos apresentando. Isso aí é uma das nossas marcas, ou seja, o bom humor. Graças a Deus estamos sempre bem humorados. E geralmente no final das apresentações, quando nós vamos oferecer os CDs para a plateia, os DVDs, né, dizendo quais os CDs que nós temos à disposição, quais as músicas que nós cantamos, oferecendo o CD, a gente diz assim, né, pessoal, cada CD custa 15 reais, né? Agora, nós aceitamos cheque, nós aceitamos cartões ou outras formas de pagamento. No entanto, quem estiver desprevenido no momento, não tiver dinheiro e nem nada disso, não se preocupe. Não é por causa disso que vai deixar de levar o CD. Pode levar o CD fiado, não tem problema não. Nós confiamos. Porém, nós já vamos avisando, quem deixar de pagar, nós mandaremos um espírito na casa da pessoa para cobrar. Parece que as pessoas até acreditam mesmo nessa ameaça, sabe por quê? Porque até a presente data, nós não deixamos de receber dinheiro de um CD sequer que nós vendemos fiado. Aí aconteceu um caso interessante, porque tem gente que parece que leva a brincadeira a sério mesmo, né? E, certa feita, eu estava andando aqui pelo calçadão da Rua 7 de Setembro, aqui em São José dos Campos, que é uma cidade grande, então o calçadão está sempre movimentado. É milhares de pessoas ali que passam durante o dia. Então, no meio daquela multidão, eu ouvi uma voz me chamando, né, Jorge Reis, Jorge Reis, Jorge Reis, assim, né? Aí eu falei, é comigo mesmo. Olhei para trás e atinei, né, que uma mulher vinha em minha direção assim, já com dinheiro na mão ali. Eu não entendi direito, mas dizia assim, oi Jorge Reis, tudo bem com você? Aqui está o dinheiro de um CD que eu comprei de vocês lá no Centro Espírita, irmão Rodolfo, você lembra? Aí eu não lembrava não, né? Aí eu falei, mas quando foi que você comprou esse CD, minha irmã? Ela falou, Jorge, já faz tempo, faz pelo menos dois anos, e eu não vi a hora de encontrar alguém do Grupo Castelão para apagar esse CD que eu devia, porque até agora eu não encontrava com ninguém de vocês. Para falar a verdade, ela disse assim, né, continuou, tem acontecido alguns fenômenos estranhos ultimamente lá em casa. É copo que quebra sozinho, é porta e janela que bate sem ter vento, é luz que acende sem nós acionarmos o interruptor. Aí eu me pus a pensar. Será que algum espírito que está cobrando aquele CD do Grupo Castelão que eu comprei fiado aquela vez? Comecei a pensar desse jeito, Jorge. Para ser sincero, meus irmãos, eu nem me lembrava dela, da irmã, quanto mais do CD que ela devia, não lembrava de jeito nenhum. Bem, mas eu também não tentei argumentar nada com a senhora, porque, sinceramente, eu digo para vocês, eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que responder ali naquela hora. Eu não podia dizer que tinha nada a ver com aquilo, mas estava acontecendo alguma coisa, né? Mas o que eu fiz? Recebi os 15 reais, agradeci, despedi, e saí pensando ali com os meus botões. Meu Deus, tem gente que ainda acredita mesmo na brincadeira do espírito cobrador. Eu acho que eu preciso parar com isso, senão está arriscado a matar alguém qualquer hora dessas aí de susto, né? Portanto, se você está devendo algum CD do Grupo Castelão, não se preocupa, não. O negócio de mandar espírito na casa é só brincadeira. Se estiver acontecendo algum fenômeno estranho lá na sua casa, procure um centro espírita para fazer um trabalho de desobsessão, né? ou para desenvolver a mediunidade. Tudo bem? Um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. E até a próxima. Muito obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto